Tamar caminhos, somos dados Não podemos entregar as curas, porque Deus mesmo é que nos conduz Nessa vida somos passageiros, porque o motorista é que conduz Falam o que quiserem, menos mal e de nós Essa tropa, essa tropa, essa tropa do Opo Boom DJ Fida, cadê que eu falho? É Comixem Produções Essa mulher tem luta boa, é soma Essa mulher que gosta de baixar, levantou, tá lhe dá canadinha com o pé Quando chega no casê, tá lhe virou o Pocopô Só dá sair de cavalo, só dá bastante amanhã Essa se vive de que cheque Abubu, 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 Abubu Carrega aí, Moura Moura Abubu, 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 Abubu Cê, 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 Cê Moura Moura Repola Pola Para, esse mordense É pro problema que quer com teu pai É pro problema que quer com tua mãe É pro problema que quer com teu pai Que quer com tua mãe, que quer com teu pai Aguenta, aguenta, aguenta Essa mulher tá no teu boi, toma Essa mulher tá gostando de baixar Levanta o dele da cana e já troca um pé Quando chega nunca cega, dá-lhe tirar um pouco a pouco Só tá saindo em cavalo Só tava tá trabalha Essa se vive em que cheio Abubu, Abubu Abubu, Abubu, Abubu Abubu, Abubu, Abubu Abubu, 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 Abubu Sei que nem maria que soma e dupega Essa viruda lhe chamou de lenda Quando chega nunca nunca Essa viruda comanda Quando chega nunca nunca Ela, última vezinha Ela, irmã da mãezinha Ela, prima da tetinha Ela, que bebe quem viria Essa mulher tá no teu boi, toma Essa mulher tá gostando de baixar Levanta o dele da cana e já troca um pé Quando chega nunca cega Tá ali virar um pouco a pouco Só tá saindo em cavalo Só tava tá trabalha Essa se vive em que cheio Abubu, Abubu Abubu, Abubu, Abubu Abubu, Abubu Abubu, Abubu Os que morreram Adelho e TNG Cheio de prazer Ei! Aua! 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 Encomixem Produção E a Mãe Caminhos Só NUVDADES